Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, como hoje é segunda-feira, primeiro de tudo eu quero desejar uma boa semana a todos vocês E é o seguinte, manos, pra começar esse vídeo eu quero falar uma teoria muito interessante a respeito de um novo material que vai ser lançado na próxima temporada Tipo assim, ultimamente eu estou comentando várias teorias aqui no canal porque agora estamos no final dessa temporada 1 do capítulo 2 finalmente Então eu acho bem interessante reunir todas as teorias interessantes aí da comunidade pra comentar aqui no canal com vocês E olhem só, a teoria que eu separei nesse vídeo é sobre o novo material que pode ser lançado na próxima temporada Todo mundo sabe que desde o início do Fortnite Battle Royale temos somente três tipos de material, madeira, pedra e metal, tá ligado? E se eu falar pra vocês que na próxima temporada eles podem lançar o material que é de ouro Isso mesmo Bom, como todo mundo já sabe, né, depois da última atualização da versão 11.50 foi encontrado dentro dos arquivos vários objetos dourados que serão colocados dentro daquela cabana de madeira que fica no centro do mapa, no centro do lago, né Isso eu já comentei com vocês, vocês já sabem disso E também já foi encontrado dentro dos arquivos a skin do Rei do Ouro, né, uma skin lendária que uma teoria sugere também, que eu já comentei no canal, que essa skin, quem sabe, pode ser lançada aí no passe de batalha da próxima temporada Ou seja, a skin de ouro e objetos dourados serão colocados no mapa e isso pode significar alguma coisa, né Então, por conta disso, muitas pessoas estão achando que na próxima temporada vai ser uma grande novidade um novo tipo de material no jogo que, no caso, será mais forte que o metal, né, o ouro, obviamente Porque, tipo assim, esse vídeo foi vazado pelo Licker Fort Story e ele acabou mostrando o estágio 5 da cabana de madeira no centro do lago como que ela vai ficar, né, com objetos dourados dentro dela Tipo assim, essa cabana vai mudar em 5 estágios, ou seja, vai mudar ao longo do tempo e no último estágio dela, né, como dá pra ver no vídeo, terão vários objetos dourados Só que um detalhe, como dá pra ver, ele não consegue destruir esses objetos então eles são indestrutíveis Porém, manos, eles podem sim ser destruídos, quem sabe, na próxima temporada dando ouro como material Aí você me pergunta, tá, mas nesse vídeo ele não consegue destruir esses objetos É porque nessa temporada não tem como você coletar ouro, tá ligado Mas quem sabe na próxima temporada eles vão lançar sim a habilidade de nós podermos coletar ouro desses objetos dourados digamos que raros aí dentro do mapa do game É uma teoria que sim, faz um certo sentido Então tem duas teorias Uma delas é que esses objetos dourados não vão ser destruídos, né, vão ser indestrutíveis e a outra teoria é que eles vão dar ouro, né, como material afinal não faz nenhum sentido você destruir eles, ganhar madeira, pedra ou metal, tá ligado E pensando nisso, o usuário do Reddit chamado Kina King publicou essa imagem que ele comentou a opinião dele de como que ele acha, né, que vai funcionar esse novo material ouro se de fato, é claro, for lançado na próxima temporada Ele escreveu o seguinte que esses objetos dourados serão muito raros de você encontrar pelo mapa e eles irão aparecer em pontos aleatórios do mapa aí na sua partida que eles dariam 100 de ouro cada um, mas eles têm 600 de pontos de vida ou seja, você livrar um certo tempo, né, pra destruir cada objeto dourado e você consegue em troca 100 de ouro O ouro é claro, né, mais forte que o metal, mas não tanto assim A sniper não causaria dano em construções de ouro e a bazuca lendária não ia quebrar com apenas uma munição E as construções douradas, elas não iam, digamos que, explodir, tá ligado Elas irão derreter ao longo do tempo Ou seja, as construções, né, como parede, chão, telhado e rampa iam quebrar aí conforme o tempo vai passando, tá ligado Ele também colocou no canto o limite de ouro que você podia coletar será 500 no máximo Ou seja, na cada material, madeira, pedra e metal você consegue 999 no máximo O ouro, no caso, seria apenas 500, a metade Sinceramente, eu gostei até do que ele escreveu aqui, né, da opinião dele em relação ao ouro que será raro de você encontrar na partida e tudo mais Só que um detalhe que eu não concordo muito é o limite de ouro Ele colocou 500, eu acho que é muita coisa porque será um tipo de material muito forte, tá ligado Eu acho que 250, 300, teria de bom tamanho, né Aí o máximo pra você coletar de ouro na sua partida sem não ficar tão apelão assim, tá ligado Mesmo assim, é claro, como eu disse são apenas teorias que, de fato, vai ser lançado ouro como material na próxima temporada Mas, mano, se isso acontecer vai ser uma parada extremamente nova Todo mundo sabe que desde o início do Battle Royale desde 2017 tem somente madeira, pedra e metal Então, se um novo tipo de material for lançado vai ser uma novidade muito grande no jogo, né Quem sabe vai ser uma parada bem legal Só que, como eu disse, né, não se passam de teorias Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião em relação ao ouro se você acha, né, que esse tipo de material será bacana ser lançado aí na próxima temporada ou não E, rapaziada, não sei se vocês perceberam mas hoje já é dia 10 de fevereiro, né Ou seja, daqui exatamente 10 dias finalmente a próxima temporada vai ser lançada Então, quero mostrar agora para vocês essa imagem que mostra a retrospectiva de todos os itens e armas lançados e removidos ao longo dessa temporada Olhem só, lá em cima, na cor azul estão todos os itens adicionados no jogo, né no lançamento desse capítulo 2 até hoje todos eles se encontram no jogo menos a Sniper comum e a Bazuca comum, né que logo depois que elas foram lançadas elas foram colocadas no corre Somente em novembro teve uma atualização de novo no jogo que colocou o Arpão, que é um item que eu achei bem da hora e somente em dezembro, né, outra atualização que trouxe novos itens, só que dessa vez somente por tempo limitado, né, por conta do evento de Natal Eles colocaram o lançador de bola de neve o boneco furtivo o pedaço de cravão presente, o rifle com supressor o rifle de assalto tático e também o rifle de caça logo depois disso teve o evento do Star Wars que também trouxe dois itens por tempo limitado o sabre de luz e também a arma dos Stormtroopers só que quando terminou o evento de Natal todos esses itens foram removidos aí do jogo na atualização da versão 11.40 eles implementaram uma nova habilidade nas máquinas de aprimoramento que você podia pegar o novo rifle de assalto pesado que não foi uma arma lançada nessa temporada porque ela já tinha sido lançada um bom tempo atrás só que voltou nessa season com um design um pouco diferente depois de alguns dias eles colocaram de volta no jogo foguete de garrafa só que ele ficou por tempo limitado, né, somente por conta aí do evento do ano novo chinês e na última atualização que teve da versão 11.50 eles colocaram de volta no jogo, né, o Launchpad o famoso jump que pra mim foi uma parada muito, muito legal e lá embaixo na imagem, né, ele colocou todos os itens que voltaram somente por um dia durante o evento de Natal, né, claro somente por um pouquinho tempo limitado aí então, manos, como deu pra ver essa temporada foi muito escassa na questão de lançamento de itens o único item lançado literalmente nessa temporada foi o arpão, tá ligado como eu falei, voltou no jogo o rifle de assalto pesado, né com um design um pouco diferente mas não foi uma arma lançada eles lançaram o sabre de luz também só que foi somente por tempo limitado ou seja, praticamente só o arpão, né, lançado de fato durante essa temporada 1 do capítulo 2 e um lembrete, essa temporada durou 4 meses e alguns dias ou seja, há muito tempo pra eles terem lançado pouquíssimos itens ou seja, eu espero que na próxima temporada a questão da armas e itens seja muito melhor do que essa temporada foi, né enfim, deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre a questão das armas e itens ao longo dessa temporada se você gostou ou não disso aí e aproveitando aqui o assunto de itens eu quero comentar sobre esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Puppetubber17 acho que é assim que se fala que ele mostra um bug muito chato com o Jump o Jump, né, voltou no jogo faz pouco tempo como acabei de falar e ele tem um bug muito chato que dependendo do local que você coloca ele, né se tem um objeto no chão ele fica extremamente bugado como dá pra ver agora nesse vídeo aí olhem só como deu pra ver, mano se você colocar o Jump em algum local do mapa que tem um objeto no chão o Jump fica em cima do objeto não destrói ele, né fica um bug visual bem estranho e o pior que isso o Jump não aciona ele não vai funcionar, tá ligado então tome bastante cuidado com isso uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, né enquanto esse bug está no jogo é melhor você construir o chão, né pra colocar o Jump se você não terá problemas em usar ele, tá ligado mesmo assim, é claro é um bug muito chato espero que em breve ele seja corrigido é pela Epic Games e bom, rapaziada recentemente eu comentei aqui no canal uma concept muito insana pra você criar sua própria skin dentro do jogo se você não viu aquele vídeo a ideia é basicamente você pagar 2 mil V-Bucks pra criar alguma skin no jogo essa opção será permanente dentro do seu inventário ou seja você poderá comprar no momento que você quiser e você pode customizar, né o chapéu, o cabelo mudar a cor aí da calça, do braço mudar a roupa do personagem enfim você crê a sua própria skin dentro do jogo e eu percebi, mano que essa concept foi muito bem apoiada por toda a comunidade aí do Fortnite só que tem um detalhe que muita gente comentou inclusive muitos de vocês comentaram no vídeo que eu postei que eu não tinha me ligado, né porque eu sou meio burro que é a respeito das skins raras tipo assim muita gente, né se essa opção de fato for lançada no futuro podem acabar criando skins raras no jogo criando uma skin da Renegade Rider criando a skin do Cavaleiro Negro assim pagando, é claro, né somente 2 mil V-Bucks nessas skins extremamente raras então de fato não tinha pensado nisso uma parada bem chata mesmo só que é muito simples solucionar esse problema basicamente você não poderia criar uma skin que tivesse todas as peças de uma só skin, tá ligado? então se essa parada fosse lançada no futuro que eu acho que seria bem bacana não seria possível você criar uma skin que já tem no jogo assim, evitando, né o pessoal criando skins raras e tal dando dor de cabeça pra muita gente, tá ligado? mesmo assim eu achei essa ideia muito insana mesmo eu espero sim que no futuro eles lancem alguma coisa parecida então, né deixe embaixo nos comentários o que você achou dessa ideia se você concorda que ela seja lançada no futuro ou não, né mas por enquanto infelizmente é apenas uma concept de um zoar aí da comunidade mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou, mano deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também comente a sua opinião em relação à teoria do ouro ser lançado na próxima temporada como um novo tipo de material se você acha, né que isso faz sentido ou não e agora, né finalmente entramos nos últimos 10 dias dessa temporada finalmente tá acabando então não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que estão muito ansiosos pro lançamento da próxima temporada para eles deixarem nos comentários as teorias deles também então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falôs e eu fui! valeu, falôs